A gente está no Taman Fatayla, aqui em Kota, a parte mais histórica, mais portuária de Jakarta, a capital da Indonésia. Aqui à sua frente você enxerga aqui um prédio colonial, fazia parte da administração colonial holandesa, quando os holandeses aqui dominaram. Hoje esse belíssimo prédio é o Museu de História de Jakarta. Aqui você vai vendo a praça e esses prédios. Uma área bastante interessante, bem bonita e que a gente realmente fica se perguntando como o ser humano consegue construir coisas tão bonitas assim, uma arquitetura tão diferente. Coisa bem holandesa mesmo. E hoje fica a bandeira da Indonésia tremulando ali independente. Aqui à frente. Realmente, um local muito bonito.